Música Moradores dessa cidade de 38 mil habitantes já não estavam mais saindo de casa. À noite estava tendo uma onda de roubo de telefones celulares. E não tinha marcas de celulares e também nem idade de vítima. Todos que eles viram invulnerável, eles levavam o celular. Mas tudo isso teve um fim. Os moradores da cidade de Timbiras acordaram na última quarta-feira, nove deste mês, com uma operação da Polícia Civil. Com o apoio da Polícia Civil da capital São Luís, conseguiram pegar todos os suspeitos e estarem fazendo assalto na cidade de Timbiras e estarem colocando pânico na cidade. Já era noite de quarta quando todos chegaram à delegacia. Até o menor estava envolvido neste tipo de crime. Cada um da quadrilha tinha uma função. Tinha um que ficava olhando as vítimas, outro ficava ligando, dizendo que hora a vítima passava. Nessa operação também chegaram a pegar até os receptadores. A nossa equipe pediu para que todos pudessem falar seus nomes. Claro, eles falaram, mas negaram qualquer crime, principalmente o menor. O senhor é acusado de ter comprado o celular. Você comprou? Não. Não? Não. Você não comprou nem o celular, não, né? Não. E aí, tu cabe... Não sei de nada, não, senhor. Sabe, não? Sei de nada. E quem que sabe? Sabe aí, são as policiais... Qual é a tua acusação? Roubo. De quê? Não, eu tô com quem? Roubo, senhor. Roubo, né? E o senhor aí? Estou sendo acusado de estar envolvido por meio desse menino aí. Dos celulares? Foi, porque eu fui visto andando com o menino aí, antes disso fizeram os assaltos. Depois disso fizeram os assaltos, aí já estava em casa. Você tem passagem? Não. Não? Não. Mas o celular, você chegou com ele, quem foi que pegou o celular? Não, não roubei o celular nenhum, não. Foi os outros, né? Foi. Algum dos desses que estão aqui, não? Hã? Algum dos desses que estão aqui? Os caras, todo mundo que tá conduzido aí, todo mundo tem movimento. Tem movimento, né? Tem ninguém inocente, não. Todos são culpados. Aí botaram o senhor nessa agulha aí. Oi. É porque eu tava, eu tava, eu tava em casa, aí, aí o cara chegou ali, convidando pra fazer assalto, aí eu não quis fazer os assaltos, aí eu desisti e fui pra casa, entreguei a moto do, 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 do dono lá. Aí o menino que ficou com a moto foi pirar, mas já tinha gente pra casa. Quanto é a idade? Dezessete. Dezessete, né? Em relação a esses roubos do celular aí? É, tô dizendo aí que foi nós, né? Mas... Não foi de outro não, né? Foi não, senão eu ganhei no celular não. E quem foi, tu sabe? Sei não. Tem passagem? Tem. O que foi? Ficou de roubo, preso com arma já, facando. Faz celular não? Não, sei lá já. Mas nesse agora não? Não, faz tempo já, cinco anos. Ao lado do seu amigo delegado Edmar, o delegado titular da cidade de Timbira, Juvan Lucas, falou da prisões e da organização da quadrilha. Conseguiram prender os dois indivíduos que efetuaram os roubos, que estavam na moto praticando roubos. Conseguiram prender o receptador. Esse receptador, ele já recebeu, já adquiriu, comprou vários celulares roubados anteriormente. E a partir disso aí, nós conseguimos recuperar ainda oito celulares que já teriam sido revendidos, repassados para a T-6. E conseguimos prender também uma pessoa que deu apoio, que emprestou a moto. Foi identificado um outro indivíduo que tinha emprestado a arma. E todas essas pessoas foram presas. Um menor também, que estava envolvido nessa organização, também foi apreendido. E esse é o resultado do trabalho da polícia. E que nós vamos partir para cima desses indivíduos que estão praticando roubos. E é a resposta que nós estamos dando para a sociedade. Para o delegado Juvan, é uma quadrilha grande, né? Pelo que você está dizendo aí, tinha realmente uma facção. Positivo. Estava instalada uma verdadeira organização, em que cada indivíduo tinha uma função. Tinha uma pessoa que emprestava a moto, que passava a moto. Tinha um outro que passava a arma. Tinha dois indivíduos que efetuavam os roubos. E de imediato já passava para outro indivíduo que era responsável pela venda dos celulares. Bem, e as vítimas, delegado, eram mulheres, homens? Eles atacavam mais na zona rural de Timbiras, na zona urbana? No centro da cidade. Essas pessoas, esses indivíduos, eles costumam atacar as pessoas que estão em situação vulnerável. Ali no início da noite, que estão utilizando seus celulares, jovens, os idosos. E o certo é que já foram devolvidos dois celulares hoje. E tem oito celulares apreendidos na delegacia, à espera de pessoas que vão fazer o reconhecimento, tanto dos suspeitos, como a identificação do celular para receber o objeto. Muito modesto e simples, o delegado não esqueceu de agradecer o apoio do delegado e amigo Edmar. E disse que trabalhos como esse têm de ser feitos frequentemente na cidade. E agradeceu também o apoio de todos. E fez um anúncio. Está recebendo mais um apoio da Polícia Civil do Maranhão. Mais um investigador. Foi de extrema importância o apoio da equipe, desse PCI, na pessoa do delegado Edmar, com a sua equipe. E agora, Timbiras, nós acabamos de receber um outro investigador que vai compor a força policial da Polícia Civil de Timbiras. E é isso aí. Foi a resposta. Porque, inclusive, ontem, o nosso secretário de Segurança esteve na cidade. Inclusive, ele declarou que daqui a 30 dias ele vai retornar à cidade para ouvir a população novamente. E determinou que nós fizéssemos o trabalho. Que partisse para cima desses meliantes, dessas pessoas que vivem de praticar roubos, roubos de motos, celulares. E já no mesmo dia nós logramos êxito em prender esses indivíduos e aprender um menor também.